Olá inscritos ou não inscritos do canal Na Mirra do Futebol Soleno e o assunto agora é a paralisação ou não do campeonato brasileiro por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, times gaúchos como o Grêmio, Inter e Juventude estão sendo prejudicados porque o campeonato está andando e os times gaúchos não podem por causa que estão enfrentando essa catástrofe no estado gaúcho choveu muito do dia 1º até agora, dia 14 de maio, está chovendo muito no estado gaúcho e esses times não podem jogar porque estão inundados seus estádios, seus CTs, jogadores foram prejudicados comissão técnica, trabalhadores em geral, base, time feminino, enfim, é um prejuízo gigante para esses clubes e familiares em geral e também não tem condições de fazer futebol lá porque os campos estão inundados de água o CT do Grêmio ainda é dia 14, está 14 dias embaixo d'água, então está complicado para eles fazerem futebol e agora a CBF vai ter que tomar um caminho, tomar uma decisão para beneficiar esses clubes inviável jogar nesse momento em Porto Alegre o presidente da CBF falou sobre o momento crítico que está passando, os times gaúchos e vai tomar uma decisão em reunião dia 27 com os clubes para ver o que vai ser decidido também tem os compromissos na Libertadores, é isso aí o debate esportivo analisa o momento complicado dos times gaúchos deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva créditos ao Seleção Esporte TV da Globo é um gol meio escola gaúcha assim né, meio dadá, tudo bem por falar na escola gaúcha, como eu prometi desde o começo a gente vai agora a Porto Alegre, conversar com o Rafael de Vério saber das últimas informações do Rio Grande do Sul que envolvem o futebol, mas antes de mais nada quero saber do de Vério como estão as coisas por aí, meu amigo, bem-vindo à Seleção Tudo bem Rizek, hoje aqui da PUC porque a gente está retomando um pouco de normalidade aqui em Porto Alegre o Inter está treinando, vai começar em seguida o treino aqui no Parque Esportivo aqui atrás para retomar, porque afinal de contas o futebol vai voltar para a dupla Grenal e para o Juventude e para os outros times gaúchos, mas em especial para a dupla Grenal na semana do 28 de maio e 29 de maio para o Inter 28, para o Grêmio 29, na Copa Sul-Americana e na Copa Libertadores então tem um pouco de normalidade o nível do Guaíba está bem alto ainda, está acima dos 5 metros e 20 mas na área, por exemplo, mais próxima hora lá já não teve tanto alagamento porque as casas de bomba voltaram a funcionar, então não teve tanto agora a extremo sul de Porto Alegre, a região do Lamy e a zona norte que já tinha sido afetada, elas continuam sendo ainda atingidas pela enchente mas já sem tanta gente a ser resgatada claro que ainda tem esse trabalho, mas tem muito trabalho de acolhimento inclusive aqui na PUC mesmo, é um centro de acolhimento, tem 250 pessoas abrigadas é um ponto de coleta de donativos muito importante o estádio da PUC onde o Inter está treinando então tem todo esse simbolismo aqui da volta das atividades do Inter aos treinos O complexo da PUC fica a pouco mais de 10 quilômetros do clube e aí eu queria te perguntar o seguinte, de velho, distância à parte o que representa, a gente pode até mostrar no mapa que a gente preparou o que representa para o Inter treinar na PUC? Existe esse hábito de clubes usarem as instalações da universidade? A universidade tem condições adequadas de receber um treino da elite do futebol? O que representa para o Inter estar aí na PUC hoje? Primeiro tem uma representação simbólica de que o CT do Inter, Rizek o CT do Inter que a gente está vendo na imagem aí, ele está completamente inutilizado ontem a gente até fez umas imagens para Zero Hora o Jefferson Botega e também hoje o Globocop sobrevoou a região o Beira Rio, ele voltou a ficar seco, ele voltou a ficar numa condição melhor óbvio que a grama foi muito danificada, a gente está vendo essas imagens aí o lado de baixo da imagem que a gente está vendo, para o lado do rio é onde é o CT do Inter, aquilo ali não é o rio, aquilo ali é o CT do Inter a água, ontem foi a primeira vez que foi possível ver o topo do travessão são 2,15 metros, então essa é a altura que está a água no CT do Inter a PUC não é muito utilizada como trem eventualmente tem algumas equipes que fazem atividades aqui é um complexo esportivo muito importante de Porto Alegre o estádio é bem, é óbvio, não é para disputa de futebol nem nada mas ele tem umas instalações bem bonitas ele foi construído mais ou menos uns 20 anos atrás mas é um estádio bonito, ele não tem muita privacidade vamos dizer assim, até o Inter separou agora do público tem um acesso ao público, que normalmente é uma caminhada uma pista de caminhada e essa passagem foi trancada agora para os jogadores treinarem, enfim mas acho que tem esse simbolismo, foi uma região não atingida mas a PUC sempre teve essa característica de ser ligada à comunidade ela fica na zona leste de Porto Alegre, ligada à comunidade está recebendo as pessoas resgatadas das enchentes está sendo um ponto importante de coleta de donativos então tem essa questão simbólica também, no caso do Inter de não abandonar Porto Alegre nesse primeiro momento de ficar na cidade, de fazer os primeiros treinos por aqui mas imagino que na próxima semana isso já muda é para uma questão de esportiva também de intensificar a preparação para essa retomada do futebol Pois é, na nota, ou no comunicado, melhor dizendo do Inter, para mim está claro o tom de contrariedade de voltar aos trabalhos então abro aspas para o que escreveu o Inter o Esporte Clube Internacional comunica que a representação do departamento de futebol ocorrerá nesta terça-feira a imposição e imposição do atual calendário do futebol sul-americano e brasileiro, que infelizmente não acompanha a situação difícil que estamos todos os gaúchos e gaúchas vivendo nos força a tomar essa decisão Entendemos que neste primeiro momento a proximidade com o torcedor é fundamental frente a situação tão impactante e triste na história do Rio Grande do Sul Com esse olhar, iniciaremos um ciclo de treinamentos no complexo esportivo da PUC Assim, para mim, o tom de contrariedade é claro, Diverio Sim, o Inca foi um dos clubes que lideraram o movimento da Liga Forte União para paralisar o campeonato para pedir a paralisação imediata do campeonato por duas rodadas, pelo menos até o dia 27 e aí tem uma sequência Claro que teve adesão de clubes da Libra, por exemplo como o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Bragantino e tem o Corinthians também que está atuando em algumas frentes sem nenhuma liga, né? Mas claramente é contrário, o Grêmio também é contrário o Juventude também é contrário mas o calendário se impôs isso a gente já vinha trabalhando com essa possibilidade de que, principalmente pelo lado da Comebol não ia ter mais adiamento já teve duas, mas não teria uma terceira rodada adiada então o Inter e Belgrano vai acontecer no dia 28 ainda não se sabe onde e vai ter Grêmio e The Strongest no dia 29 por isso vai se iniciar com a preparação hoje o Inter e nos próximos dias no máximo até sexta-feira o Grêmio ainda vai definir o local isso é até um outro problema não tem muito onde treinar aqui na região metropolitana em razão dessas enchentes o CT do Inter ficou alagado o CT do Grêmio ficou alagado o CT da categoria de base do Grêmio é o Dourado do Sul e a cidade teve 100% de alagamento sobraria, por exemplo, o CT da categoria de base do Inter que é em Alvorada e que está em uma condição ok mas fica numa proximidade de um arroio que tem chance de transbordar também então sobrou a PUC e não sobrou mais muitos lugares na região metropolitana para conseguir trabalhar os clubes de futebol e tem o São José que joga a Série C mas o São José tem o clube dele o estádio dele é uma outra realidade Diverio, boa tarde aqui é a Jéssica prazer falar com você Diverio, como é que está o planejamento do Grêmio em relação a isso? eu tenho achado a direção gremista um pouco silenciosa para passar os próximos passos do que imagina fazer eu sei que é contrária também à volta dos jogos favorava a paralisação mas o que o Grêmio imagina fazer nesse sentido? o Grêmio está estudando, Jéssica alguns lugares para trabalhar fora de Porto Alegre a gente tem uma informação que não é oficial mas que o Grêmio já sondou por exemplo, São Paulo e Belo Horizonte locais possíveis para fazer essa retomada, esse período de treinos e uma sequência de 4 ou 5 jogos de preparação preparação para esses 4 ou 5 jogos que seriam antes do que do Grenal, que vem por aí que a gente também não sabe onde vai jogar a arena do Grêmio ela está completamente alagada ainda hoje o campo sobrevoou mesmo com esse sol que vocês estão acompanhando aqui em Porto Alegre está completamente alagada a gente tem uma ideia que a água está em cima da casamata do banco de reservas então é uma altura bem considerável ainda e não tem muito otimismo do Grêmio de poder usar o estádio por 2, 3 meses pelo menos sem poder usar porque se o campo foi prejudicado a gente imagina a estrutura vestiário, fiação, enfim então tem essa questão mas eu acho que até hoje ou no máximo amanhã o Grêmio vai definir e na sexta-feira deve recomeçar as atividades muito provavelmente fora do Rio Grande do Sul Adverio, boa tarde aqui é o PC Vasconcelos primeiro um abraço solidário não só a você mas aos seus parentes e a todo o povo gaúcho e abraçar também nesses momentos é muito importante agora eu estava até comentando com a Jéssica aqui Adverio a gente está falando da volta aos treinos mas como é que está a situação por exemplo dos funcionários geralmente são pessoas mais humildes que moram em áreas mais vulneráveis e a devastação por que passa o Rio Grande do Sul que acometeu Porto Alegre e tantos outros municípios muito provavelmente impactou na vida dessas pessoas você tem relatos aí de como está a vida dos funcionários do Grêmio do Internacional? Sim a gente soube o PC de alguns funcionários que tiveram a casa invadida pelas águas enfim alguma questão de ter subido o nível e tem uma curiosidade que dessa vez quando subiu subiu tudo inclusive onde estão os jogadores do Grêmio a maior parte dos jogadores do Grêmio moram em um condomínio em Eldorado do Sul em que a água invadiu também claro que a gente sabe que o jogador do nível de Série A do clube grande como é do Placional ele tem uma condição muito mais fácil de se reestruturar depois mas mesmo eles tiveram que sair de casa como a gente viu o caso do Diego Costa alguns funcionários tiveram sim a água invadindo casa até ocupando um bom espaço mas a gente sabe também que já teve um movimento de uma mobilização para recuperar para ajudar a retomada também dessas pessoas infelizmente a gente não tem notícia de algo mais grave com as pessoas que trabalham na dupla Grenal nesse universo da dupla Grenal mas claro que todo mundo foi atingido o PC a grande diferença que eu vejo dessa enchente que a gente passou dessa catástrofe que a gente passou no Rio Grande do Sul para todas as outras é que dessa vez todo mundo ou foi afetado ou tem alguém muito próximo que foi afetado seja de sair de casa de ter que sair de casa muitos colegas nossos que o grupo RBS fica numa área central da cidade e foi alagado e muitos colegas trabalham e moram na volta ali então dessa vez todo mundo teve ou foi afetado diretamente ou conhece alguém muito próximo que foi afetado eu sei que o que eu vou falar é irrelevante diante da perda de vidas e da destruição pela qual passou o estado mas na nossa área aqui específica né futebol então tá vai ter jogo é inegável que essas duas semanas de paralisação de destruição do estado com todo mundo mexido afetado por isso é inegável que o Inter o Grêmio o Juventude todos os times do estado tem um prejuízo técnico físico gigante no esporte de alto rendimento então assim acho que não tem nem condição de cobrar quando eles forem jogar uma partida de alto nível assim esquece isso só o fato de eles estarem em campo já vai ser algo fenomenal e imposto deixando claro o Inter na nota dele ele deixa claro que é uma imposição que ele joga então ele vai jogar mas assim cobrar que o time tem algum tipo de entrosamento desempenho físico esquece Grêmio, Inter, Juventude e times gaúchos só me pedindo do Diverio Diverio grande abraço a você muito obrigado pela participação e até a próxima aqui no Seleção força valeu Rizeque obrigado gente e só pra reforçar dessa vez Rizeque a gente que eu pelo menos sou tão crítico ao futebol viver num mundo paralelo ao do resto da sociedade dessa vez a gente tem que parabenizar pelo menos da nossa bolha aqui teve muita gente participando inclusive diretamente botando o corpo na água pra resgatar a gente dessa vez o futebol participou ativamente da sociedade e eu fico feliz por isso e por essa retomada de treinos aqui também maravilha Diverio tudo de bom pra você e a todos por aí grande abraço não não jesse quer falar perdão ter te interrompido Rizeque é que Grêmio Inter Juventude os times gaúchos eles estão sendo forçados a voltar as atividades mas eles vão jogar pras outras pessoas né não vão jogar pros torcedores não eles vão atuar pra sua torcida eles vão atuar pro bem dos outros clubes do campeonato pra questões burocráticas econômicas financeiras enfim pra que a normalidade volte as pessoas tem um senso de que a normalidade voltou mas eles não estão jogando pra sua torcida Jéssica deixa eu só pegar a carona nesse teu raciocínio porque a Jéssica Gaúcha fala com família amigos eu também né e me chama a atenção de conversar com amigos amigos fanáticos por futebol que não vivem sem futebol que acompanham que simplesmente desligaram desligaram esse botão quer dizer então não é só o jogador não é só o dirigente mas o torcedor nesse momento ele não tem o menor interesse e tem um negócio que desde o início dessa tragédia eu vivo falando olha acho que você não podia jogar futebol lá obviamente bem no início né não tem condição em parte por uma sensação de luto né se a gente for contabilizar o número de mortes que estão ainda sendo apurados quando a água baixava tem gente que que prevê muito mais mortes do que do que simplesmente as pessoas desaparecidas né além disso quer dizer o número de pessoas pro tamanho da tragédia parece até desproporcional se a gente pega outras tragédias né mas eu acho que tem várias mortes simbólicas aí nessa história uma delas é a morte da segurança você fica pensando qualquer um que mora razoavelmente perto de água no Rio Grande do Sul como é que vai ser na próxima chuva né isso isso depois que tudo baixar tá quando tudo já estiver tranquilo né a água já estiver as pessoas vão seguir com isso por anos e anos e anos então assim é uma tragédia muito difícil de explicar para os outros né e talvez se o número de mortes pareça baixo diante das cenas assustadoras isso se deva a solidariedade das pessoas que umas as outras foram se salvando se ajudando junto com os governos com o exército e voluntários você criou uma rede de solidariedade e aqui está né ou melhor aqui ó aqui está o QR Code para quem doar se você está procurando um local a gente sugere você pode apontar a câmera do seu celular e aí todo o caminho fica facilitado para quem puder doar e ajudar a população no Rio Grande do Sul eu queria fazer uma observação que me parece não sei se vocês tem a mesma impressão que Comebol e CBF não tem um entendimento afinado foi na madrugada de sábado que a Comebol divulgou e os jogos do Grêmio e do Internacional estão remarcados e não tem conversa divulgar alguma coisa de madrugada sempre me soa como a reação vai ser ainda mais uma madrugada de sábado para domingo e foi na noite de domingo que a CBF anunciou que vai ter uma reunião do dia 27 a impressão que eu tenho é que as duas entidades não tem uma afinidade no seu campo de ações porque quando a Comebol chega e diz Grêmio e Inter tem que voltar a jogar de certa forma ela está sinalizando também para a CBF o campeonato é esse parar é problema de vocês porque inclusive a gente não pode esquecer a paralisação do campeonato brasileiro ela significa também a paralisação da Copa do Brasil não nessa semana mas na próxima tem a atividade da Copa do Brasil e nessa fase da Copa do Brasil há um confronto local Inter e Juventude o sorteio determinou isso o Grêmio já disputou o seu primeiro jogo com o Operário tem o próximo jogo previsto para a semana que vem e tem o confronto o Grêmio e Juventude o primeiro já não foi realizado o Inter e Juventude o Inter e Juventude perdão o primeiro já não foi realizado mas a sinalização da Comebol ela de certa forma ela quis dizer o seguinte ó parar não é uma não é opção não é uma opção ao invés de se tivesse havido um trabalho e volta a dizer bato muito nessa técnica e continuarei batendo a data da final do calendário seja do futebol brasileiro do futebol americano mas do futebol brasileiro especialmente ela precisa ser alterada e isso já tinha que ter sido comunicado a Comebol tem prioridade no calendário então ela marca os jogos ela nem precisa nem comunicar nem negociar com a CBF ela marca os jogos depois a CBF pensa na parte dela que é futebol numa situação como essa o diálogo se faz necessário não estamos falando de um olha aconteceu aqui eu digo como assim até conversando com a CBF eles mesmos explicam isso que a prioridade é da Comebol a Comebol marca os jogos ela tem essa prerrogativa 11 clubes da Liga Forte União já pediram oficialmente a paralisação do campeonato inclusive alguns desses clubes que representam esse pedido individualmente se dizem contra a paralisação mas que caminham junto com a maioria desse grupo é o caso por exemplo do Atlético Goianiense então assinaram esse documento o Atlético Paranaense o Atlético Goianiense o Botafogo o Criciúma o Cruzeiro o Cuiabá o Fluminense Fortaleza Internacional Juventude Vasco defendendo a paralisação por duas rodadas o Atlético Mineiro hoje nas suas redes sociais tornou público o ofício enviado a CBF nesse ofício o Galo também pede a paralisação por duas rodadas aqui está a cópia dele nas redes sociais do Galo você encontra esse ofício na íntegra e hoje o GE traz uma entrevista com o Edinaldo Rodrigues presidente da Confederação Brasileira de Futebol ele está em Bangkok na Tailândia para o Congresso da FIFA o Edson Viana conversou com ele por lá e ele deixou claro que ele presidente a CBF representando a CBF vai apresentar aos clubes no dia 27 os motivos que a entidade entende serem de contrariedade com a paralisação e aí segundo ele o que os clubes decidirem em sua maioria será acatado pela CBF nesse dia 27 a gente ouve agora Edinaldo Rodrigues brasileiro a gente vai conversar com todos os clubes é o nosso papel ouvindo todos assim de uma forma exaustiva e acatando a decisão da maioria mas sempre colocando olha nós temos um calendário difícil e uma suspensão uma paralisação de todos contribuirá para ficar mais difícil ainda quando se faz uma competição obedece leis e obedece princípios e se uma competição ela tem uma interdependência de uma para outra os clubes da série D acessam a ser quatro clubes e quatro são rebaixados e isso só vai prevalecer quando isso for honrado a partir do momento que se busca entender ou fazer uma conciliação nesse sentido não porque quem tem o bônus também tem que ter o ônus e não pode só dizer olha não pode ser rebaixado mas pode ser campeão então isso aí isso fera os princípios entendeu da moralidade muito bem no próximo bloco a gente vai fazer uma pergunta isso aí força ao Rio Grande do Sul força ao Grêmio ao Inter ao Juventude que venha superar essa fase difícil em breve venha dar alegria a esse povo que tão batalhador é quantas conquistas quantas glórias viram esses times conquistar e hoje está passando esse drama essa catástrofe mas sabemos que em breve eles vão superar essa fase difícil esse momento complicado em que vive o futebol gaúcho em geral o povo gaúcho está sofrendo esse momento tão delicado se você quiser doar tem o QR Code aí do lado lá em cima no cantinho esperamos dias melhores aí para a dupla Grenal e o Juventude um abraço a todos até o próximo vídeo e o Juventude